o pessoal xrp bateu na mm200 conseguiu superar a base da nuvem aqui no diário bateu na mm200 uma duas três quatro cinco seis sete vezes até agora e não conseguiu furar eu venho reportando aqui no canal a mm200 é uma instituição da análise gráfica e se comporta como a nossa mais poderosa resistência e o nosso mais brutal suporte também se a gente romper a mm200 que tá lá em 056 a xrp facilmente explode para algo entre 067077 podendo bater até 093 que para mim vai bater em 077 recuar numa onda dois e numa onda três buscar 093 lembrando que esse ativo se move de maneira absolutamente espasmódica acumula numa cunha triangularizada explode acumula numa cunha triangularizada e explode e é isso que a xrp deve fazer novamente na projeção a nebulosidade avermelhada já já vai virar uma bela nebulosidade esverdeada daqui a pouco eu volto vou fazer baínas e comenta acima de 380 Metc Polkadot Kuzami quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco